Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno, eu sou menor do que penso O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo Ensino um cavalo manso, mas boto o laço nos tentos Se a força falta no braço, na coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Nas manhas de primavera, quando vou parar rodeio Sou menino de alma leve, voando sobre o peleio Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio Ensino no parapeito, mas não ato nem maneio Se desensino o pelego, cai no banco onde me sento Água quente, erva buena, para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Neste fogo onde me aquento, remoo as coisas que penso Repasso o que tenho feito, para ver o que mereço Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro Vai me encontrar vento aberto, a decoração estreleiro Muito carregado dos sonhos que habitam no meu peito E queiram morar comigo, no meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais